Ai gente, vou fazer, tá? Decidi que hoje eu vou colocar o meu lado blogueira pra fora. Vou mostrar até os produtos que eu uso pra vocês. Arrasa, mulher, já tô aqui, já fiz minha espancelha. Olha que lindinha. Eu vou só preencher esse negócio. Hoje eu fiz bem arqueado, eu quero bem top drag. Eu uso esse gel aqui da MAC. Bom, uma sobrancelha bem natural, meninas. Eu uso esse gel da MAC pra fazer minha sobrancelha. Inclusive MAC, me mande, que a minha tá acabando. Mano, agora tu pega um corretivo que tu tem aí na tua casa. Eu uso esse aqui da NARS, que eu amo muito esse corretivo. E vai corrigir a sobrancelha pra ela ficar bem linda. Eu já passei um corretivo laranja pra ficar com a pele bem de nifetinha. É isso, que laranja. Essa foi mais uma do Major Lazer. Gente, eu gostei da base, hein? Ó. Ó. Agora vou usar o meu corretivo da Too Faced. Eu uso vários corretivos. Mas esse aqui é muito cheiroso. Passado. Mano, mas eu não sei como que vocês espalham o corretivo de vocês. Eu espalho com essa esponja aqui, que eu tô apaixonadíssima. Não é porque é meu amigo, mas eu amo muito as esponjas do Helder. Tem até uma aqui dentro novinha. E é muito bapho. É muito mais fácil pra espalhar. Não é porque eu não sei. Música Música Pincel corretivo Agora minha irmã Tu vai pegar aquele rosinha Esse E vai passar dentro Como se fosse, sei lá É cat crease que chama, mas é como se fosse Não sei minha irmã Faz aí Música E outra vez me perdia Pronto meninas, eu já terminei Meu delineador Cada um faz de um jeito, né? Eu sempre indico desenhar e depois preencher Eu tô usando esse da NYX Que é bem preto NYX Acabo meu olho, acabo Eu já passo a máscara Tem gente que passa depois de colar o cílio Tá errado? Não, não tá Preferências Eu uso esse da Candice Berenice Música 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 tá quase nossa ficou muito lindo esse olho gostando fazer meio sardinhas agora pego um grampinho e um um pozinho mais escuro pra iluminar eu vou usar o iluminador da minha amiga Bruna Tavares eu não acusei, vai ser a primeira vez que eu vou usar mas eu sei que ele brilha igual uma estrelinha aí eu sempre molho meu pincelzinho e meu rosto entre o vinho e a dança eu não acusei, vai ser a primeira vez que eu vou usar o lavo Tchau.